MÚSICA Salve, salve, nação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. E no vídeo de hoje tem uma declaração incrível do atacante do Corinthians, Yuri Alberto, que participou do PodPá recentemente e revelou algo extraordinário envolvendo o novo treinador do Galo. Antes de mais nada, deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje tem um oferecimento do OneFootball, que é o aplicativo mais completo do mundo do futebol e traz para você todas as notícias do seu clube do coração, movimentação no mercado da bola e também a cobertura em tempo real dessa Copa do Mundo. Não perde tempo, melhores momentos em alta definição e até mesmo jogos ao vivo. Você encontra totalmente de graça no Super App do Ano Futebol, o link para você fazer o download gratuitamente, está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eduardo Cudê foi anunciado recentemente como novo treinador do Atlético e se os jogadores pensam que vão ter moleza, isso pode ter certeza que não vai acontecer. Yuri Alberto participou do PodPá recentemente e revelou que os treinos do argentino são realmente de tirar o fôlego. que eu vou trazer para vocês o trecho em que o Yuri Alberto fala sobre Eduardo Cudê, ele que já foi treinado pelo argentino quando estava no Internacional e você fica com esse recorte do PodPá. Daqui a pouco eu volto para trazer a minha opinião. Cudê, o técnico estava lá. Cheguei na primeira semana e eu estava quase pedindo a regra, irmão, porque esses caras passam de treino, é brincadeira. Sério, os gringos mandam treinar, né irmão? Como assim, como que é um treino? Só para a gente entender como que era o treino. Ah, irmão, treino físico você tinha que bater uma meta no dia, tá ligado? Você tinha que bater uns quase 10km por dia. Eu treinava dois períodos. Correndo? Fala aí, pai. Chegava em casa em Porto Alegre com a panturrilha dura. Aí nessa casa que eu aluguei, eu dei, glória a Deus, que tipo, mano, cheguei em casa. Primeiro contato que eu tive na casa, assim, tinha uma poltrona e nessa poltrona tem tipo a continuidade dela, que é aquela que faz massagem na panturrilha. Irmão, eu não saía de lá, mano. A panturrilha estava dura, já não aguentava mais correr. Aí eu começava a chorar no treino, assim, tipo, isso eu treinando sozinho. Aí o Christian, que hoje é preparador físico do Atlético Mineiro, estava no Inter na época lá, falou, não, irmão, aguenta que não sei o quê. Depois eu comecei a jogar e não flutuava em campo. Mas agora, tipo, esse tipo de treino... Como você viu nas palavras do Yuri Alberto, o Kudê pega pesado nos treinamentos. Mas depois, os jogadores flutuam em campo. Os jogadores voam em campo, voam dentro das quatro linhas. E eu acho isso extremamente importante, porque a gente viu muito, né, durante essa temporada, o Atlético começar muito bem várias vezes no primeiro tempo. No segundo tempo, diversos jogadores andando em campo. Diversos jogadores mortos dentro de campo. A gente viu isso durante praticamente todo o segundo semestre. Acontecia também no início da temporada, mas como no início da temporada os jogadores estão mais descansados, né, isso ficou visível mesmo na reta final da temporada, depois ali que o Kuka acabou assumindo, né. E o Eduardo Kudê, ele pega muito pesado nos treinamentos. O próprio Yuri Alberto deixou muito claro, isso ajuda demais os atletas a chegarem no seu melhor nível, tanto de velocidade, na parte física, ajuda também na parte técnica. Eu acho essencial ter um treinador à frente do Atlético, né, que visa essa preparação, que não dá descanto, que não dá colher de chá, né, os jogadores vão ter que suar, mostrar desempenho para serem escalados como titulares. E você aí do outro lado, gostou dessa declaração do Yuri Alberto ao Podpar? Comenta pra mim aqui embaixo que é importante, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar nos grupos do Galo, eu posso voltar a qualquer momento. Então inscreva no canal, acione o sininho e fique ligado. E aí